Se você quer um lugar para comprar barato, encontrar muita variedade, olha aquele lugar para você trazer a sua lista de presentes, porque aqui tem de tudo. É a Magestra Artes Enxovais e a Mariana vai mostrar algumas das muitas dicas que a gente encontra aqui na Magestra, né Mar? Isso! Olha que presente interessante! É um puff esse, que serve também para guardar as coisas dentro. Ai que legal, adoro isso! Você pode colocar almofada, se é uma chácara, que sai, você guarda almofada, vai ficar bem protegidinho aí. Brinquedo, não? Brinquedo para quem tem criança, né? Nossa, encher de carrinho, de boné. É, uma ótima opção! Excelente! Agora, para tudo na verdade, né? Para tudo! Olha também, e uma boa opção para presente, porque ele vem assim, né? Isso, ele vem nessa embalagem, né? Desse jeitinho, aí você monta e ele fica assim. Fácil montar? É, facinho! É? Aí! Você tira, daí vem o fundinho, abriu e está pronto! E agora, você quer mais um presente original, né? Sim! Sim! Mais um presente original, que seria o quê? Uma almofada diferente, né? Isso, essas almofadas retrô! Ai que graça! A gente recebeu, fica muito bonita! Olha essa também! Olha essa, que linda! Olha! Gente, adoro! Quanto está saindo uma almofada acima? A almofada, né? A capinha com enchimento já R$ 27,90! A capa, mas o enchimento? R$ 27,90! Olha o presente de amigo secreto, um presente diferente, né? E muito bonito! E muito bonito! Olha, olha essa outra que graça também! Neste tom, tem assim... Tão de amarelo! Tá vendo? Perfeito para presente! Agora, já que a gente está falando em presente de amigo secreto, lista de presentes, a Mariana vai falar do Bazar Magestra, que tem todo ano, né? Isso, a gente vai fazer um Bazar no dia 25 e 26... Que é na sexta e no sábado agora... Isso! Aqui na rua de trás da loja... Aham, que é Manoel... Eliazina, número 79! Tá! E a gente tem algumas ideias aqui para você presentear, mas é só um pouquinho, porque tem muito mais, né Mar? Tem muita coisa que vai para o Bazar! Se quer comprar, está precisando renovar as almofadas na sua casa para a chegada do Ano Novo, até mesmo que é presente... Ah, quanto sai, Mar? Essa é R$ 7,99! R$ 7,99! Uau! Tá muito bom! Isso, as capinhas! Isso, a capa, né? E com a almofada, se quiser, com o enchimento? Com o enchimento, daí ela sai R$ 10,99! R$ 10,99! E tem outras cores também, olha, tem no tom de verde, de laranja... Ó, dá para você fazer uma composição... Olha, eu gosto demais! Olha, o cru combina perfeitamente aqui com laranja... Sim, fica o verde... Olha, com verde... Né? Isso! R$ 10,99! Isso! Gente, está muito barato! E assim, a gente vai ter umas outras capas também, que eu não mostrei, mas por R$ 4,99 também! Uau! Menina, então marca na sua agenda, na sexta e no sábado, aqui em Santa Terezinha, na Magestra, tá? Ó, vou mostrar as toalhas agora, quanto uma toalha maravilhosa dessas! As toalhas R$ 4,99! Você tem certeza, esse preço... De rosto e da São Carlos, viu? A Cida não vai brigar comigo, é esse preço mesmo? Isso mesmo! Toalha da São Carlos! São Carlos de rosto por R$ 4,99! Gente, olha, tem nesse tom, tem nesse... Ah, gente, olha isso! R$ 4,99! Você pode montar uns kits com aquelas bandejinhas, tem umas bandejinhas aqui, você pode montar kits, né? Olha que legal! Ó, tá vendo? E tapete, eu tô vendo este aqui, que parece que é um jogo, né? Ó, tem até essa roxinha também, olha, que linda! Adorei! Gostei dessa cor, irmã! Olha, todas elas, né? Olha aqui, o tapete... Aqui é um jogo? É um jogo! Então é uma passadeira... Tá! Então aqui, ó... Esse maior... A passadeira... E os dois tapetes... E os dois, olha, quanto? R$ 12,99! R$ 12,99 as três peças? As três peças! Menina! Você tem que, olha, aproveitar... Olha que presente bacana, má! Você vê? Muito bonito e bem útil, né? Bem útil, claro, com certeza! E tá muito bonito! Depois tem mais... E esses modelos, né? Esses menorzinhos... Quanto tá esse? Esses R$ 12,90! R$ 12,90! Olha, tem amarelo... Tem várias cores... Olha que lindo! Ai, tem pink! Olha só! R$ 12,90! R$ 12,90! Uau! Amei! Cortinas também entram... As cortinas, essa daqui, ó... Com o detalhe embandou... Essa por R$ 69,90! R$ 69,90? R$ 69,90! E essa outra... Gente! Também por R$ 49,90! Ah, você tava pensando em renovar a sua casa pro ano novo aí... Mas falou, mas vou gastar muito! Aproveita esse bazar da Magestra! Isso! Ah, e tem mais tapetes também, né? Tem! A gente vai colocar tapetes, jogo de lençol... Tapetes de sala, tapetes maiores também... Vai ter! Menino... Tanto maior quanto os pequenos, todos vão ir! Não perca por nada esse bazar da Magestra! Tem todo ano e vai ser na próxima sexta e sábado! Aqui em Santa Terezinha, é próximo à Praça Central de Santa Terezinha! A Magestra fica na Virgílio Silva Fagundes, que é uma das principais de Santa Terezinha! Só que o bazar vai ser na Rua de Trás, né? Isso! Que é Manoel... Eliazina! Manoel Eliazina, número... Número 79! É a Magestra Artes e Enxovais, com mega bazar! Olha, se eu fosse você, traria toda a sua lista de presente aqui na Magestra! Vai valer muito! Já vale a pena, né? Sem ser bazar! Vai ter muita coisa barata! Ai, que bom! Tapete de sala também! Sim, cobre-leito também! É! Vai entrar! Lençol! Lençol! Guardanapos, os enfeites, vai... Um pouco de tudo que a gente tem na loja, vai pro bazar! Olha que coisa boa! Corre aqui pra Magestra, sexta e sábado!